Medo de você, meus amores. Medo da sua palavra, da sua atitude, da sua reação. Medo do que você vai falar. Já sabe que você vai desabafar, né? Então, acha que você vai fazer aquele escândalo em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Já tem medo de se encontrar com você. Ou até mesmo de vir pessoalmente e pedir desculpa. Medo da sua reação, das suas palavras, do teu gênero. Porque você tá, ó, você quer descarregar. Porque essa pessoa aprontou demais, né? Hoje tem medo de dar cara com você, tá? Vamos saber agora o medo dele e dela de se encontrar com você. Tem?